Sabe uma coisa que me perguntam muito? Falo assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhecer a gente vai envelhecer. E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? Aí você fala assim, como é que é isso? Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. O que você vai fazer daqui até o fim é que vai definir quem você é. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Vale de Melo, uma das melhores ou das maiores atletas amadoras de corrida hoje em dia no Brasil. Tem conquistado muitas coisas, tem ganhado mídia, tem trabalhado, tem equilibrado pratos por aí. E é isso que eu lhe convido pra você trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado por estar aqui, por estar aqui no nosso estúdio, Valery. Por favor, se apresente pro pessoal, fale um pouco mais sobre a sua história e vamos trocar ideia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Valery, meu nome na verdade é Valéria. Eu usava Valery, Valéria, Valéria. Mas o meu apelido é Valery. E eu tenho 38 anos, sou mãe de uma menininha de 10 anos. Sou contadora, trabalho com contabilidade. Tenho um escritório de contabilidade. E encontrei na corrida um esporte, um hobby que virou minha paixão. Corro há 7 anos já. Opa! E isso virou meu sonho, meu objetivo. E qual foi a sua primeira desculpa pra você calçar um tênis e correr, Valery? Então, primeiro eu queria... Acho que a corrida, na verdade, assim, ela... Acho que pra todo mundo era um esporte fácil, né? Você coloca o tênis, sai e vai... É natural, né? Todo mundo aprende a correr. Natural, você coloca e sai pra correr. Então, ela sempre esteve na minha vida com vários esportes e tal. Eu, em 2006, eu cheguei a fazer uma meia maratona sem nenhum preparo. Zero, 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 zero. Os amigos falaram, vamos lá correr no Rio. Falei, vamos, porque eu corro 10 quilômetros de vez em quando. Mas você treinava na sua infância? Como é que foi a sua infância esportiva, de brincadeira? Na minha infância, eu treinei meu irmão, eu tenho um irmão e ele queria treinar taekwondo. Fui treinar com ele taekwondo. Você era o sparring. É, ele queria ir treinar, falou, vamos junto comigo. Então, o meu esporte nunca foi balé, jazz, nada. Foi sempre mais de briguinha. Tinha irmão, primos, né? Competitividade. É, e apanhava, batia, enfim, né? E eu fui até 18 anos e eu treinei. Foi quando minha mãe falou assim que esporte não dava dinheiro, né? Ela falou, vai fazer uma faculdade, né? Então, eu tive que parar. Mas eu cheguei até Ponta Preta no taekwondo. Gostava muito de lutar, muito. Mas a minha mãe cortou aí meu barato. O barato. Enfim, treinei. Comecei a fazer faculdade, trabalhar desde 17, 18 anos. E aí, não sai mais, né? Dessa vida de trabalho e tal. Entra, digamos, na roda do rato, né? Exato. Tem que pagar contas. Exato. Responder ao que a sociedade pede da gente. Exatamente. Tá na hora de casar, tá na hora de ter filho. Ah, então, eu casei, eu tinha 22 anos, né? Eu era super novinha. Bem nova. Casei com 22 anos. Tinha acabado de fazer 22. Fui ter filha com... A minha filhinha com 28. Então, tudo tava muito certo na minha vida, né? Tudo tava muito encaminhado. E o esporte entrou em... Em 2012 pra 2013. A corrida, especificamente. Porque eu engordei na gestação da minha filha. E eu não quis, logo na sequência, emagrecer, sabe? Fazer alguma coisa. Eu queria ficar com a minha filha, ser mãe mesmo, né? Curti esse momento, né? Curti o momento de mãe. Fui até uns dois anos, dois anos e meio. Foi quando eu resolvi que eu precisava emagrecer. Quando ela já tinha dois anos, dois anos e meio, eu ia viajar e falei, meu, agora você precisa emagrecer, né? Porque ficou uma coisa... É engraçado, mas... Não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas quando eu virei mãe, eu virei mãe. Então, eu já não era mais mulher, sabe? Sim, você era a mãe da sua filha, né? Exatamente. Então, eu não me olhava muito no espelho, então eu não vi o que tava muito acontecendo. Não me incomodava, era alguma coisa assim que não... Você tava focada em outra coisa. Outra coisa. O foco era minha filha e tava muito feliz, tudo bem. E nessa viagem, eu falei, bom, vou ter que usar biquíni e tal, como é que eu vou fazer, né? Eu falei, vou emagrecer. Então, eu escrevi de 2012 pra 2013, vou correr. Sabe aquela coisa assim, vou correr às 6 da manhã, vou treinar, vou comer direitinho, coloquei todas as informações. Você sempre foi organizada, assim, de planejar no quadradinho, tal hora, tal hora. Sou contadora, né? Então... Os números são seus amigos. Eu tenho que me organizar, né? E eu escrevi, só que chegou em abril e eu não tinha feito nada, como todo mundo. Ninguém deixava depois. E uma amiga me chamou pra ir correr em Santos, numa prova muito bacana, que tem a tribuna, 10K. E... Quando eu terminei a corrida, que eu corri, né? Fiz a prova toda. Quando eu terminei, eu falei, gente, isso aqui é o meu mundo. Isso aqui é o meu lugar. Você se encontrou ali. Porque eu não sabia nem que existia assessoria de corrida, né? Eu não sabia que tinha alguém que treinava. Você tava fechada, né? Pra sua filha. Sim. Nesse mundinho. E eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Eu acho que... Você fala, não, mas... Nossa, hoje tem Instagram, tem... Tem muita gente que não sabe que existe um treinador que te explica como correr, que te manda uma planilha, que não sabe como é que faz uma sequência de provas, né? Prova-alva, essas coisas... É que muitas vezes a gente se fecha numa bolha, né? A gente não tá aberto. Ainda mais com as mídias sociais que vão mostrando pra gente o que a gente procura. Então, cada vez mais o mundinho vai se fechando no que a gente tá acostumado a ver, né? Exato. Aí, de repente, cheguei ali. Aí, aquele pessoal todo animado, depois de correr e todo mundo muito feliz. Aquela coisa, né? Da endorfina. Eu falei, nossa, eu quero isso aqui pra sempre. Já fechei ali. Falei ali. Eu comecei a treinar com o Rodrigo Lobo. Era a assessoria dele. Sim. E falei, não, vou começar a treinar. E aí, depois de um mês, eu liguei pra ele, né? Eu fazia a distância, liguei pra ele e falei, Ai, Rodrigo, eu agradeço o seu trabalho, agradeço o seu esforço, mas assim, não vai dar. Tô com muita dor. Eu sinto dor no meu pé. Dor no braço. Eu descobri músculo que eu desconhecia, assim, né? De dor, né? E, na verdade, é isso mesmo. Quando você começa a praticar com uma sequência, é difícil, né? Até o corpo se adaptar. Exato. Você começa a gerar uma sobrecarga que o seu corpo não tinha antes. É, exatamente. Até ele se adaptar a esse novo mundo. Até ir. E aí, ele falou assim pra mim, não, não vou deixar você desistir. Você vai continuar. A gente tem um... Ele falou bem assim. A gente tem um... A gente tá só começando. Isso aqui é o começo. Calma, que vai virar. E aí, eu comecei a correr mesmo com ele. Fiz uma prova de 10. Fiz uma... Aí, de 10, eu pulei pro 21, lá de São Bernardo. A meia-maratona de São Bernardo. Que é em outubro de 2013. Foi na época de outubro. Agosto. Não, foi agosto. Agosto de 2013. Aí, quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer uma maratona. Terminei a meia, assim, com quatro meses treinando. Pô, que bom. Você treinou legal. Então, a sua vontade era muito grande. Porque, normalmente, as pessoas terminam e falam, eu não quero esse negócio nunca mais. Não quero. Não, eu falei, não, eu quero ir pra maratona. E pulamos pro maratona. Eu fui pro maratona de São Paulo. Em 2013. Comecei a treinar. Só que, assim, loucura, né? Terminei a prova em 3 horas e 58. E foi uma coisa que me marcou muito. Me emocionou muito. Eu fui... E essa coisa de continuar, sabe? De falar assim, não, eu vou... Eu não tô aguentando. Não, não dá mais um passo. Para não, para não. Aí, eu pensava muito na minha filha. Pensava muito em continuar. E não parar. E eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Lógico que no dia seguinte também não andei, né? Não saí da cama. Segunda-feira eu não saí da cama. Mesmo, sério. Eu não consegui. Você levou seu corpo ao máximo. Eu rolei até o banheiro e voltei para a cama. A sua preparação mental já era muito grande, né? Dentro da área da competição, do taekwondo, de persistir. Foi. Acho que sim. De continuar, atingir o objetivo, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma razão forte. Então, não cria essa razão como você criou de eu vou continuar. Ela cria a desculpa para parar, né? Para parar. Para falar, não, eu vou ficar no seguro, né? Exatamente. Isso tudo é um condicionamento mental que a gente faz, né? O seu cérebro está falando, não, para. Esse negócio está doendo. Só que você queria mais. Você queria mostrar mais, né? E aí foi nessa sequência, né? Em 2014 eu falei, eu vou voltar para a maratona de novo. Mas dessa vez eu vou fazer muito bem, né? E realmente, foi muito bem. Terminei inteira, saí de lá. Nossa, outra foi outra coisa, né? Também com orientação. Foi outra experiência. Outra experiência. E aí, em 2014, eu comecei a perceber que os meus números começaram a avançar na corrida em tempo, né? Eu comecei a fechar 10 quilômetros para 42 minutos. Dentro dessa evolução, vamos lá. Como é que você organizou? Porque você não deixou de ser mãe, você não deixou de ser empresária, trabalhar como contadora, não deixou de ser esposa. Sim. Como que você conseguiu conciliar para você ter essa melhora nos seus tempos, essa organização dentro da sua semana? Quantas horas? Você disponibilizou de muitas horas? Porque muitas vezes as pessoas acham que para você ter uma melhora no rendimento, você tem que disponibilizar inúmeras horas na sua semana para você conseguir isso. Senão, não é possível. Como você organizou isso? Então, na verdade, o que eu percebi desde o começo foi o seguinte, eu não ia criar tempo, né? Todo mundo tem 24 horas, as minhas já estavam ali meio ocupadas. Então, eu tive que me organizar. Então, acordar mais cedo para ir treinar. Então, às vezes, por exemplo, uma das maratonas que eu participei, eu 5 e meia da manhã já estava treinando. Então, eu começava 5 e meia, acabava umas 8, 8 e pouquinho, ia para o trabalho, fazia tudo o que eu tinha que fazer no trabalho, voltava para casa e cuidava da minha filha, jantar, cuidava de coisas básicas da casa, né? Então, eu me organizava com o mercado, com a cuida de um, cuida do outro, viagens, por exemplo. Ah, vou viajar para... eu lembro que eu fui viajar para... teve uma época que eu viajei para Búzios e Aruba, assim, na sequência. E eu estava treinando para uma maratona e o longo caía na viagem. Então, se você se organiza de procurar lugares para poder treinar e não virar, ah, não vou fazer. Não, não tem como. Você vai se organizar. Você está arrumando a desculpa para fazer e não para não fazer. Para fazer, exatamente. Então, eu acho que a minha, o... E quando a gente fala, assim, para... O principal é que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, as mulheres encontram muita dificuldade para buscar melhoria na corrida, performance. E, às vezes, e assim, tem uns números muito loucos. Tem maratonas que tem provas também de meia maratona, que em meia maratona as mulheres são a maioria. No entanto, quando você vai para a maratona, não chega nem a 5%. Então, assim, você percebe que quanto mais distância você coloca numa prova, menos público feminino aparece, porque existe a maioria, né? Não todas, mas assim, tem filhos. E é muito estranho isso, a gente falar, assim, quando o homem sai para treinar, beleza, ah, o papai vai treinar, tal, 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 beijo, tal, tal, tal. A mãe sai para treinar, todo mundo fala assim, nossa, mas e aí? Você abandonou o teu filho? Abandonou o teu marido? Nossa, mas você está treinando muito, né? Eu não diria nem que é estranho, né? Porque eu diria que é natural de uma sociedade machista, onde acha que os homens podem fazer as coisas todas e as mulheres têm que cuidar primeiro da família, da casa, de fazer as compras e depois vai treinar e fazer essas coisas, digamos, supérfluas. Supérfluas. Então, assim, ainda é muito estranho o pai cuidar do filho, né? Então, assim, a mãe vai sair, ah, vai ficar comigo, a mãe vai viajar, e isso acontecia comigo, eu viajava para correr, né? Então, eu ia viajar para algum lugar e o meu marido cuidava da minha filha e tal. Então, as pessoas achavam isso chocante, assim, não é estranho, né? Ainda é estranho. Você está abandonando a família. Está deixando a família. Isso existe muita culpa. Eu tive que aprender a lidar com isso, né? Então, aprender a lidar com a opinião dos outros. Entender o que aquela pessoa falava, entender o que ela pensava e falava, você não entende nada. do meu mundo e não discutir. Simplesmente falar, tudo bem. Tem que quebrar esses paradigmas, né? E, principalmente, porra, você tem gente demais olhando para você hoje em dia nas redes sociais. Sim, sim. E não são só pessoas que estão olhando com bons olhos, né? Sim, sim. Então, saber filtrar tudo isso para que a sua energia não baixe também é fundamental, né? Porque... E é muito importante você saber para onde você vai. E eu sempre falo isso para as mulheres. Você fala assim, o que é que você quer? Eu, quando eu comecei o meu sonho lá atrás, que era 2014, que eu decidi... Na verdade, eu peguei o meu primeiro índice para uma major, que foi Boston, em 2015, no Rio. Eu fiquei dois anos pensando, falei, caramba, eu queria fazer uma... O pessoal falava, tal, né? Boston ou Chicago, isso. E eu falava, nossa, isso é fora da minha realidade, né? Porque eu não tenho como pagar, né? Assim, né? E outra, não é nem como eu não tenho como pagar. Eu pago o mesmo valor para cuidar de alguma coisa da minha filha. Por exemplo, escola, isso, aquilo, aquilo outro. Isso tudo é muito natural. Mas fazer algo tão caro para mim, sabe? Você não se... Assim, gastar tanto comigo... Eu não posso. Eu não posso. Não me permito isso. Exatamente. Então, desde muito cedo, desde lá atrás, eu aprendi a me organizar de forma que, assim, eu não gasto com unha, com cabelo, com isso, com aquilo, com aquilo outro, carro. Mas eu comprovo a corrida, eu não tenho, não poupo esforços. Entendeu? Então, até a minha escolha, a minha escolha é essa. Cada um tem a sua, cada um sabe o que faz. Essa é a minha. Então, desde lá de trás, eu comecei a me organizar. Qual era o meu sonho? Completar todas as médias. Como é que eu vou chegar lá? Não sei. Eu sempre falava isso. Como é que eu vou chegar? Eu não sei. Eu sei que eu vou me esforçar para chegar lá, né? Então, lá atrás, eu comecei a me organizar. Isso é fundamental. Até alguma frase que eu uso muito aqui no Corrida Perfeita, que é saber quem você é e onde você quer chegar. Exatamente. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe da sua rotina, você sabe do seu dia a dia, das suas possibilidades financeiras, e onde você quer chegar, você começa a construir esse caminho. Da forma como vier. Você sabe que você quer chegar lá. A vida vai vir, vai te dar um tapa pra cá, um tapa pra lá, mas eu quero ir pra lá. É pra lá. Você vai se organizar para dar jeito nisso. É ali que eu vou chegar. Porque o problema é que as pessoas acham que a coisa segue uma linha reta e não é. É vai, volta, vem, vai pra um lado, vai pro outro e muda tudo. E ainda mais nesse mundo amador, né? Que você tem que lidar com família, com trabalho, que nessas áreas tem os seus problemas que têm que ser resolvidos, que você vai perder energia aqui e não vai ter energia pra treinar. Sim, e aí você vai ter que aprender a tirar energia de você, você não sabe nem de onde. Você vai sacar lá do buraco e vai falar, agora eu consigo fazer isso daqui, né? E é esse ponto principal, né? Quando você percebe que... E eu, aos poucos, eu converso com muitas mulheres, né? Então, assim, meu público, a maioria é feminino. E o que eu percebo? É dificuldade no poder sair pra treinar. É aquela coisa do criar o hábito de... Então, assim, ter disciplina. Por que que eu falo? Todo mundo começa com a motivação. Quero emagrecer. Ah, o verão tá chegando. Isso, a motivação tem que ir. É a faísca ali. Mas o dar continuidade à disciplina, né? Que é quando não tem motivação que vale a disciplina. Você, não, não importa. Vou ter que levantar. Aí elas caem um pouquinho. Né? Essa coisa do hábito, né? Sim, e dentro disso, uma coisa que eu coloco muito pros meus alunos, pra galera, é... A disciplina, ela vai estar muito montada em cima de uma coisa mais forte. Exato. Que é o propósito. Exatamente. Por que que você tá realizando tudo isso, Valeria? Exatamente. Por que que você quer correr as meias? É simplesmente uma vontade que dá e passa? Pelo visto, não é, né? Mas por que que você tá fazendo tudo isso? Por que que você tá fazendo essa caminhada? Qual é o seu propósito com a corrida depois de você completar todas as meias? É ter as medalhas lindas, assim, escostas? Não, o propósito principal, que eu... Desde antes disso tudo, lá atrás, quando eu percebi a paixão, era correr para sempre. Sim. E eu tenho vários sinais, eu acredito muito em sinais. Coisas que vão acontecendo, assim, você fala, nossa, caramba, mas eu pensei nisso há dois anos atrás e agora tá acontecendo. Tá acontecendo agora. Então você vê um exemplo besta, assim. É o tal do universo conspira, né? Eu encontrei a Joanne Benowitz, foi a primeira vencedora, ela venceu a primeira maratona feminina nas Olimpíadas, né? Eu encontrei com ela no Rio, nas Olimpíadas do Rio, encontrei com ela no Breaking 2, que eu pude participar, que eu assisti, né? Legal, hein, cara? Nossa, ao vivo. Que experiência, que experiência. É um negócio, assim, absurdo, que eu trago até hoje. Olha onde a corrida te levou, né? Não, a gente passaria a hora só falando dos lugares incríveis e pessoas incríveis que conheci, sabe? Assim, de virar e falar, cara, eu não acredito que eu tô aqui, sabe? Tipo, com Paula Radcliffe, correr assim do lado dela, sabe? Flanagan, correr do lado dela. E olha que incrível aconteceu agora, domingo passado, em Berlim. Eu tinha visto a Joanne no hotel, encontrei com ela e falei com ela. Ah, deixa eu tirar uma foto, nossa, te admiro, te encontrei, falei pra ela. Quando a gente foi, quando eu tava na maratona, eu vi a Joanne e passei por ela. Falei, não, não tô acreditando que eu tô aqui em Berlim. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é uma deusa, assim, aquela senhorinha, toda assim, pequenininha, correndo. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Eu quero terminar, passar a vida inteira. E no final, no final, ela deu um pau em mim, na verdade. Ela saiu correndo numa velocidade, ela passou e eu não consegui pegar a Joanne. Eu não vi a Joanne. E no fim, ela terminou um segundo antes. Eu fiz três, dois e vinte e dois, ela fez três, dois e vinte e um. Eu falei, isso aí, como é que, no meio de tanta gente, encontrei uma pessoa que eu vinha pensando, assim, falando, caramba, é isso que eu quero. Sua mente tava ligada nisso. Sim. Aí, se o olho bater, eu já identifico. Exato. Então, não é, assim, ah, vai acabar, toca, então acabou. Não. É pra vida inteira, né? Onde é que eu vou depois? É sempre, eu falo assim, foco além da linha de chegada, né? Então, eu não tô preocupado. Eu sempre tenho uma linha de chegada que me faz levantar. Agora, ela foi em Berlim. E ontem foram, faltam 150 dias. Hoje, 149 pra Tóquio. Então, eu já tenho uma outra linha. Eu tenho por que acordar. Eu acho isso incrível. Que é o propósito, né? Exatamente, pra você se manter em movimento, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas dos atletas amadores é que eles traçam, vou correr uma maratona. Aí o cara corre, e agora? Não, agora eu vou descansar, depois eu vejo o que eu faço. Cara, pô, tá ali, já chegando, já planeja o que você vai fazer depois, pra dar continuidade, porque senão você cai naquele buraco de estreinamento da nada. Eu tenho uma frase que o pessoal reposta muito, que é depois da linha de chegada, volte a treinar. Eu cruzo uma linha, eu não deixo cair, porque é muito mais difícil você voltar. Se você engordar, comer muito açúcar, você fica desanimado, perde todo o teu cardio, teu corpo já, puxa, relaxa. O retorno, o início é sempre difícil, né? Você tem que gastar uma energia danada pra dar o start, né? Começar de novo, né? Então, assim, mantém esse movimento, né? Faça isso pra tua vida inteira, estilo de vida, quando você fala, ah, estilo de vida, é você quem você é. É, exato. Mas é aí que tá o ponto fundamental da corrida, né, amadora? Que as pessoas buscarem o prazer no que estão realizando ali. Sim. A atividade em si já tem que ser prazerosa. E foi dentro disso que a gente criou o Corrida Perfeita, que era justamente pra buscar esse prazer. Sim. Porque as pessoas viam a corrida, não dói, não dá, dói o joelho, o médico falou pra não correr, pra fazer uma maratona só no ano, que senão... Não, são coisas muito absurdas, né? É. Sabe uma coisa que me perguntam muito? Falaram assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhece, a gente vai envelhecer. Não importa o que você... Não importa o que você... E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? Aí você fala assim, como é que é isso? Né? Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. Ainda bem, né? O que você vai fazer daqui até o fim é que vai definir quem você é. Entendeu? Como é que você vai viver. Então eu prefiro envelhecer, essa é uma escolha minha. Eu prefiro... Eu vou envelhecer, certo? Então eu prefiro chegar lá no fim e olhar pra trás e olhar pra todas as minhas conquistas e falar, cara, eu tenho experiência, eu tenho muito... Nossa, olha que incrível. Suas realizações. Ninguém precisa saber. Eu sei. Entendeu? Ninguém precisa... Isso não vai pro Fantástico, isso não vai pra lugar nenhum. Eu sei onde é que eu estive. Eu sei com quem que eu falei, eu sei com quem eu cruzei. E isso é viver. Cara, isso é uma parada bacana. de falar, você sabe o valor de cada medalha sua, que as pessoas não sabem. Simplesmente não sabem, nunca vão saber isso, né? Dentro desse mundo amador, a gente vê que muitas vezes as pessoas expõem muito mais as suas medalhas, as suas conquistas do que o trabalho até chegar nessa medalha, nessa conquista. Onde que a gente vê muita gente pulando, né? Criando atalhos pra chegar nesse caminho final. E a gente tem gente correndo, cortando maratona, tem gente... Usando droga. Usando droga. Se dopando, pra fazer um negócio, pra ser o sub-4, pra ser o sub-3, pra ser alguma coisa, pra trocar o nome no Instagram, pra não sei quem, ultra, sei lá o que, 42K, pra ter uma certa identificação. Aí a gente volta em alguma coisa que você falou no começo, você tem que saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei as coisas que eu passei. E eu falo, eu falo, eu tenho muito mais orgulho da Valéria que não aparece no Instagram. As pessoas falam, nossa, eu te acho incrível ali no Instagram. Eu falo, cara, você não sabe, você não sabe o que aparece lá atrás, né? Exato. A Valéria. Então, eu tenho uma coisa assim que eu acho incrível. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu falo, meu, pra mim, eu, comigo, ninguém precisa saber. E isso me faz levantar no dia seguinte e ir de novo atrás. Então, você tem que saber quem você é. Que o grande barato mesmo, desculpa te interromper, é você olhar no espelho, no fundo do seu olho e saber onde que você chegou, a sua conquista, né? E, às vezes, quando você vê casos de pessoas que cortam o caminho, que fazem coisas meio erradas, eu procuro não julgar, sabe? Eu entendo assim. Cada um tem sua necessidade. Exatamente. Ele ainda não se encontrou. Ele ainda não sabe o que é isso. A hora que ele sentir o que realmente é que dá o estalo, jamais ele vai fazer um negócio desse. Exato. Porque só ele vai saber... Até foi engraçado, né? Esses dias perguntaram pra mim, assim, se o fato de eu ter... Porque eu fui a primeira brasileira aqui em Berlim, né? Que pra mim é maravilhoso, mas, assim, a vida continua igual. Não mudou nada, né? E aí o pessoal perguntou, nossa, mas, caramba, você foi a primeira brasileira, você já vive de corrida ou você... Nossa, isso... Falei, gente, não muda nada. Nada. Porque não é isso que me faz sentir o prazer. É o simples fato de eu ter cruzado aquela linha e eu cheguei muito... E no final, é muito engraçado que eu olho, assim, as pessoas estão super sérias, né? Tá chovendo, tá difícil. E eu tô sorrindo. Porque eu falo, cara, tô em Berlim. Só eu sei o que eu passei pra tá aqui. Entendeu? Eu não vou parar de jeito nenhum. Só a hora que eu cruzar. Eu vou de gatinho, se for o caso, mas eu vou. Entendeu? Então, aí, quando você coloca isso muito forte, você não precisa mais... É uma consequência. As pessoas acharem isso legal, é uma consequência. Mas não que vira o principal. É o ego, né? Esse sentimento de gratidão, de você estar grato por estar onde você está fazendo. Nossa senhora. Isso é uma coisa, uma energia muito poderosa. Muito, muito. A hora que você acorda e vai dormir agradecendo, não importa o que aconteça. E eu digo o seguinte, né? Eu tive alguns problemas que seria assunto pro outro vídeo. A Tia Bíblia tá mandando eu cortar aqui o negócio. Eu tive alguns problemas pessoais muito fortes, né? Muito sérios. E eu percebi que a única forma de eu sobreviver a tudo aquilo, sobreviver eu, minha família, todo mundo, manter a minha filha, é agradecer o que vinha de positivo. Ou eu olhava praquilo que estava vindo bom e não me fazia de vítima. E não falava assim, ai, mas só eu que sou. Coitadinho de mim. Não, porque todo mundo sofre. Todo mundo tem problema. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter doença, todo mundo vai ter... Vai ter algum momento que você vai falar assim, meu Deus, eu tô no buraco. Entendeu? O mundo é um caos. O mundo é um caos. Aí você vai ter que olhar e falar, não, calma lá. E ir buscando saídas e coisas boas. Quando você aprende a fazer isso, todos os dias da sua vida, e no bom e no ruim, e você entende que aquilo é um fato que aconteceu... Ah, mas tudo é muito mais fácil, né? Mais fácil. E transfere-se pra corrida. É impressionante. A hora que você fala assim, obrigada, sabe? De verdade, assim, de coração. Você fala, meu! Você olha pro lado, tá todo mundo sério e você tá lá vibrando. É porque as pessoas, às vezes, se prendem na coisa ruim, como você mesmo falou. Sim, porque tá sofrendo, tá doendo. Tá doendo, tá ruim, ah! Cara, uma coisa que eu falo muito é a questão da sofrência. Tem gente que já vai preparando a mente, ah, lá vou eu pra sofrência. Minha irmã, você já tá buscando o sofrimento. É. Porra, vai buscar o barato na corrida. Em vez de buscar o sofrimento, a dor, é ruim, é ruim. Mas são fases. Porra, como é que vai ficar bom, velho? São fases. Porque assim, eu já tive essa minha fase. Eu já treinei pra provas, assim, antes, se eu soubesse que tinha 32 no final de semana, eu já ia passando a semana. Ai, meu Deus! Já vai sofrendo antes. Hoje em dia eu não ligo mais. Eu falo, legal, vamos descobrir um lugar, um parque legal. Como é que me organizo? Como é que eu vou? Exatamente. Como é que eu vou me organizar pra treinar? Beleza, vamos lá, legal. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas isso faz parte, né? E principalmente, entender que o treino é a parte difícil. O gostoso é a prova, né? É só uma construção, aquilo significa algo maior. Bem, Valeri, Valéria, bom. Val. Val. Eu te agradeço. Às vezes me chamam também. É o Tênis Sérgio? Bom, pelo menos ainda tinha certo, porque me chamam de André, André Oscar, erram meu nome demais, mas tá tudo bem. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, esse podcast que pra mim foi muito bom, fantástico, acho que tem muita coisa boa que você colocou pra pessoal, compartilhou muita informação bacana. Uma das três, uma das quatro, ou então as quatro, um recado final aí pra todo mundo dessa pessoa, não, não quero das três, das quatro. Dá Valéria, por favor, do fundo do seu coração, o pessoal que tá correndo, as mulheres principalmente que precisam dessa informação, essa, digamos, inspiração de que é possível ir além com organização, com dedicação e com vontade, né? Bom, eu acho que toda mulher, ela tem uma força absurda, né? Por exemplo, quando acontece algo com um filho, né? A gente vira um mundo pra resolver aquilo, né? E se você passa isso pra tua vida em todas as dificuldades que você vai enfrentar, porque a gente enfrenta muita coisa, você descobre uma força absurda e infinita, e nós somos muito fortes. Então, o que eu digo pra mim, e que vale isso pra todo mundo, é força e coragem até o fim. Até o fim. Qual é o fim? É lá que eu... É pra lá. Mira lá e vai buscar. É quando não tiver mais ar, né? A hora que acabar. Cruzou a linha, acabou. Aí ali você chora... Mas não da corrida, porque daqui a pouco começa a outra. Começa a outra, é sequência. Porque a gente, né? Tem mil coisas, então... Acabou. Acabou uma linha, vai buscar outra. Ótimo. Muito obrigado, Valeria. Muito obrigado pela sua presença. Bom, galera, a gente fica por aqui. Esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita. Muito obrigada, gente. Beijo. Vamos que vamos. Grande abraço e bons treinos, galera. Tchau. Tchau. Tchau.